e pode estar rs2848 com placa bluetooth pela entrada de aí é um aparelho que precisava de diversos reparos não tá funcionando o tape a aparência não tá muito boa mas o cliente queria só colocar a placa bluetooth então foi feito serviço só de fazer a placa não foi feita uma restauração na aparência nem consertos na parte mecânica de toca-fita e esse é o resultado final da instalação da placa e aí e aí e aí e aí então estamos aqui com a placa para colocar provavelmente nesse local aqui mas o conversor de cdc provavelmente colocar aqui utilizar a saída de antena elétrica 12 volts para alimentar a placa com 5 volts conversor de 12 para 5 e a seleção vai ser no controle AM e FM essa chave um lado joga a placa de FM do outro lado jogava para a placa de AM ser desligada a conexão da placa de AM e vai entrar a conexão para placa de FM os fios que vem da chave vão aqui embaixo dessa placa e aí 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 Se inscreva no canal. 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 Amanhã, quinta-feira, dia 12 de setembro, é onde... Todas as lojas abrirão às seis horas para você garantir... Acabou! 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 Acabou!